Olá pessoal, vamos dar sequência ao vídeo anterior. No vídeo anterior eu expliquei sobre abdominoplastia. Mas muitos pacientes e muito frequente o paciente vir com a dúvida doutor, eu tenho que fazer lipoaspiração ou abdominoplastia? Então é importante porque são cirurgias diferentes, mas que na maioria das vezes nós temos que associar para dar um melhor resultado. Então o paciente que tem indicação de lipoaspiração é aquele paciente que tem um acúmulo de gordura, um acúmulo de gordura em abdômen anterior, cintura, flanco, aquela gordura do sutiã, aquelas gorduras localizadas tão indesejadas. E como muda o contorno? Com o acúmulo dessas gorduras a tendência é o corpo da mulher ou do homem ir mudando o seu formato. Na mulher que tem uma cintura, quando tem uma característica mais jovial, vai ganhando uma cintura mais reta. Quando é em excesso, ela até muda, vai mudando para uma forma de pera. Então esses acúmulos de gordura vão mudando o contorno corporal e vai deixando o desenho de uma forma indesejada, com um contorno mais feio, um contorno que esteticamente falando não é tão bonito. E aí vem a queixa dos pacientes. Já no caso dos pacientes indicados para a abdominoplastia, são os pacientes que têm, além do acúmulo de gordura, principalmente a flacidez. Nós não podemos realizar apenas a lipoaspiração nos pacientes que têm acúmulo de pele, que têm muita flacidez, porque senão a tendência é nós piorarmos essa flacidez. Eu brinco com os meus pacientes. Óbvio que a maioria quer só fazer lipoaspiração porque não quer ganhar uma cicatriz. Mas o que acontece? Se eu pego uma sacola que está cheia de bolas e retiro parte dessas bolas, a tendência dessa sacola é ficar mais frouxa. Ela não fica firme. Ela não tem sustentação. Então nos pacientes que têm um grau de flacidez já instalado, o tecido de gordura está fazendo um papel de sustentação daquela pele que já é flácida. E quando nós removemos essa gordura, o que acontece? Na maioria das vezes, essa pele não retrai proporcionalmente a retirada de gordura e acaba acentuando o processo de flacidez dos pacientes. Então nos pacientes que têm flacidez de pele e acúmulo de gordura, na maioria das vezes, se é uma flacidez acentuada, com excesso de pele acentuado, a indicação é fazer uma abdominoplastia. Não só por tratar o excesso de pele, mas também, conforme eu falei no vídeo anterior, tratar a musculatura, a flacidez muscular. Então a abdominoplastia nos permite, no mesmo momento, tratar o excesso de pele e melhorar o desenho através da aplicatura, do tratamento da flacidez muscular. A lipospiração não, ela entra para dar desenho ao corpo. Ela é indicada para aqueles pacientes que têm uma flacidez leve ou que não têm a flacidez, que têm uma pele com tônus bom, para a gente desenhar o corpo, ou seja, a gente remover aquelas gorduras em locais que foram sendo depositadas por um processo de engordar ou pelo próprio envelhecimento, que nós vamos ganhando aquelas gorduras indesejadas em determinados locais. É muito importante nós entendermos que essas duas cirurgias não foram feitas para os pacientes com grande ganho de peso. O melhor resultado delas, seja associadas ou separadas, são para os pacientes que têm um peso, um sobrepeso muito leve ou peso ideal. Por quê? Essas cirurgias foram feitas para desenhar o contorno corporal e não para emagrecer o paciente. Então, principalmente quando a gente fala de lipoaspiração, é muito comum o paciente vir com 10, 15, 20 quilos acima do peso achando que vai conseguir ter um ganho importante somente com a lipoaspiração. Então, essa cirurgia eu explico para o paciente. Não adianta. Em média, a gente pode tirar de 5% a 7% do peso corporal do paciente numa lipoaspiração. Isso chegando no extremo de uma lipo, dentro de um limite de segurança. Se eu pego e tiro 5% de um peso, proporcional ao peso que ele está, e se ele está 20 quilos, 15 quilos acima, nada mais, nada menos que eu estou fazendo é o quê? Realizar um emagrecimento desse paciente. Ele não vai ter nenhum ganho de desenho, de contorno corporal, que é o desejo de todos. Já na abdômenoplastia, a mesma coisa. Se eu faço uma abdômenoplastia com abdômen com a camada de gordura muito grande, eu trabalho toda a flacidez muscular, eu tiro o excesso de pele, mas o paciente vai continuar com uma sensação de um abdômen distendido, sem desenho, sem contorno. Então, são duas cirurgias que são melhores indicadas com um paciente próximo ou no seu peso ideal. Lipoaspiração para tratar gordura localizada, desenhar o corpo, tirar a gordura de um lugar, e, às vezes, até mesmo a gente colocando ela em outros, como, por exemplo, tira na cintura, tira o excesso de gordura no flanco e coloca no bumbum, para melhorar todo o contorno. A isso a gente até chama de lipoescultura, que é uma variação da lipoaspiração pura, que a lipoaspiração a gente só remove a gordura. Na lipoescultura a gente remove de um lugar e coloca em outro. Então, essa cirurgia é feita para desenhar o corpo. A abdomoplastia também foi feita para desenhar o corpo e não para emagrecer os pacientes. E quando eu associo as duas? É muito raro a paciente chegar sem acúmulo de gordura localizada e somente com a flacidez de pele, com o abdômen globoso por flacidez muscular. Então, se a paciente não tem acúmulo de gordura, uma paciente magra, no seu peso ideal, que a gente toca, só vê que tem excesso de pele e uma frouxidão muscular, essa paciente é candidata somente a abdomoplastia. Agora, se é uma paciente que tem um sobrepeso leve, que tem alguns pontos no corpo que tem acúmulo de gordura, mas também tem uma frouxidão muscular, um excesso de pele grande, o ideal para essa paciente é a gente associar uma lipoaspiração para tratar o excesso de gordura, dar desenho para o corpo da paciente, junto com a abdomoplastia, que vai tirar o excesso de pele, suturar a musculatura, tratar a frouxidão muscular e dar um contorno corporal muito mais satisfatório. Então, hoje é muito raro, são poucas as indicações de uma abdomoplastia pura, a não ser aqueles casos, realmente, mulheres ou homens com muita flacidez e magros, já no seu peso ideal. Na maioria das vezes, nós associamos as duas cirurgias porque é a maneira da gente dar o melhor resultado de contorno corporal para os nossos pacientes. Se você tem alguma dúvida, se você se encaixa nessa queixa, está te incomodando sobre isso, procure o seu cirurgião plástico na sua cidade, esclareça todas as suas dúvidas, de preferência procure um cirurgião plástico, seja membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Muito obrigado, fica aqui mais uma dica. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto